Esporte, dói, falta de esporte, mata. Nada disso adianta se você não cuidar da sua saúde. E você só vai cuidar da sua saúde se você praticar esporte, de preferência esporte de competição. Essa parte vamos andar rápido também, só ver se tem alguma coisa pra parar. Eu conto aqui a história da Julie, que é muito interessante. Vocês têm que ser magro, vocês têm que praticar esporte. Na nossa área de esporte tem tudo isso de graça, nem precisa ser assinante. E essa parte do livro é um estímulo pra que vocês pratiquem esporte, sem desculpa. Então eu mostro algumas coisas. Não fica nessa que não vai doer. Vai doer, vai ser chato, vai cansar. Não adianta querer achar esporte. É que nem escovar o dente, você tem que fazer. Tem algumas coisas que eu falo aqui pra você se motivar. E tem algumas pessoas que eu mostro aqui pra você ficar com vergonha. Essa daqui é a Jane, que fez maratona, ultramaratona, triatron, tudo com câncer de pulmão. Esse negócio de estar com dor, não sei aonde, esse daqui é o Pauê, que faz Ironman, triatron, surf, sem as pernas. Então você não faz porque tem dor na perna, ele nem perna tem e faz. Esse aqui é o corredor de maratona de 94 anos. Esse aqui é um pai que fazia Ironman carregando o filho. Então são pessoas espetaculadas pra servir de exemplo pra vocês tomarem vergonha na cara. Você é fraco porque não pratica esporte. Não é porque você é fraco que não pratica esporte. Você é fraco porque não pratica esporte. E vai fazer qualquer coisa. Começa e faz. Vai fazer qualquer coisa, mas faz. Mas almeja chegar lá longe. Almeja chegar lá longe. Porque não adianta você achar, eu vou fazer alongamento e caminhada. Não vai dar em porra nenhuma. Pode ser bom pra começar e pode ser bom pra não ter. Mas se você não se exigir, não quebrar, não doer, não suar, não cansar, não vai acontecer nada. Nada, absolutamente nada. Tem que almejar. Ah, eu vou começar a correr. Eu vou correr uma maratona um dia. Tá bom, vai pra uma assessoria, começa a correr, vai cansar, vai correr, vai não sei o que. E você vai evoluindo. Ah, eu vou pedalar, vou fazer não sei o que. Eu vou jogar tênis, vou disputar campeonato. Ah, eu vou fazer caminhada. Não vai dar em porra nenhuma. Nada, não vai acontecer nada. Caminhada é bom pra meditar e tal. E pra começar, aí eu vou fazer caminhada. Aí, depois de um mês, eu vou começar a fazer uma corridinha de um minuto entre as caminhadas pra um dia chegar a correr. Tá bom. Aí eu vou fazer alongamento porque é bom alongar, tá? Mas o alongamento por si só não vai te levar a nada. Então, tem que doer, tem que suar, tem que sofrer.